A minha vida eu entrego Nas tuas mãos meu Senhor Pra te exaltar, meu amor Eu te louvarei conforme a tua A justiça e cantarei louvores Pois tu és Altíssimo Celebrarei a ti, ó Deus Como eu me serei Façarei, façarei a tua mãos Eu te louvarei, façarei, 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 façarei Eu te Ungefã Eu te lipo, te lindo Eu te dava, te límites e te Eu te confio Eu te confio Eu te cloro Eu te amo Desresponsável Todo o que sou De gratos honores Transborda o meu coração A minha vida Eu entrego Nas tuas mãos Meu Senhor Pra te exaltar Com todo Meu amor Eu te louvarei Conforme As tuas Justiças E cantarei Louvores Tu és Antes de novo Celebrarei A ti, ó Deus O meu é Deus Eu te amarei 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 Fui amando! 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 Jesus Amém 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 Oh, 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 oh Oh, 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 oh